Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a segunda aula, a aula 10 da semana 5, uma aula que a gente começou a discutir uma relação entre química e alimentos. Então, também nessa aula, a professora Elaine, doutora em Ensino de Química pela USP, irá participar das nossas discussões. Olá a todos, então vamos continuar a nossa conversa com respeito aos experimentos que trabalham a química e os alimentos, né? E nesse teste aqui a gente vai trabalhar com o teste das proteínas. Aqui eu trouxe algumas amostras, lembrando a todos que o que nós vamos usar aqui está lá no material de apoio, nos textos, você pode procurar lá para depois poder trabalhar com isso na sala de aula, tá? Bom, então a gente vai identificar as proteínas presentes nos diferentes alimentos. O que nós temos aqui? Esse primeiro que está aqui, esse primeiro nós temos cinco beckers, né? Esse primeiro becker, ele tem clara de ovo, tá? Então clara de ovo. Esse segundo becker, ele tem leite, leite integral. Esse terceiro becker, nós usamos um pouco de feijão. Feijão, o feijão aqui foi usado, o feijão cozido, por ficar mais fácil, né? De dissolver e aí você pode tirar a parte sobrenadante para poder fazer o teste, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Esse aqui é arroz. Então o arroz também está cozido, mas você pode fazer com arroz cru e aí você coloca água e agita, deixa lá ele um pouquinho agitando para ele também poder a parte dos nutrientes ir lá para a água, né? E aqui, olha, é uma solução, tinha carne aí dentro. Então deixamos também a carne por um tempo aí para que a água pudesse retirar os seus componentes para nós podermos realizar o teste. Uma outra possibilidade é você filtrar, né? Mas assim ele dá um indicativo bom, tá? Bom, para fazer o teste, a gente usa duas soluções. Uma solução de hidróxido de sódio e outra de sulfato de cobre. Aqui é hidróxido de sódio 10%, está lá no material. Esse sulfato de cobre, o que nós estamos usando aqui é meio mol por litro, mas você pode usar a proporção que está lá, que não é meio mol por litro, tá? Aqui nós estamos adequando. O importante é você ter as duas soluções, solução de sulfato de cobre e solução de hidróxido de sódio. Muito bem. Aqui, olha, eu deixei uma batata que também pode ser usada para fazer o teste. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou raspar a batata, tá? Bom, então, no que consiste o teste? A gente vai observar a coloração proveniente da mistura desses dois reagentes em contato com os alimentos. A diferença de cor indica a maior quantidade de proteína. Então, primeiro nós vamos colocar aqui e aí a gente comenta essa variação de cor, tá? Então, ó, nós vamos começar por aqui ou por aqui? Aqui? Tá. Então, pode pegar com conta gotas, é bem pouquinho. Vamos pegar a clara de ovo para não usar tudo. Vou pôr um pouquinho só. Deu? Um pouquinho só, né? Se quiser colocar um pouco mais, tá bom. Isso. Então, clara de ovo, um pouquinho de leite. Agora a gente vai colocar um pouquinho dessa água, vou chamar de extrato de feijão, né? Um pouco só. Aí, extrato de feijão. Vamos chamar de extrato de arroz. E por último, extrato da carne. Ótimo. Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pingar em cada um deles, cinco gotas de hidróxido de sódio e depois cinco gotas de sulfato de cobre. Então, vamos colocar nos outros também, depois a gente passa o sulfato. Vamos lá. Então, cinco gotas em cada um. E agora nós vamos pingar o sulfato de cobre. E depois, enquanto está reagindo, aí eu preparo da batata, tá? Então, vamos lá. Sufato de cobre. Preste atenção agora no fundo do tubo para ver o que vai acontecer. Que evidências que a gente pode explorar das observações. E destacar a importância do registro. Agora no leite. A gente vai colocando e vai deixando em repouso, né? Agora esse aqui é o extrato do feijão. Aí faz uma mistura, agita e deixa em repouso. Deixa lá. Isso. Agora é o arroz. O extrato do arroz. E agora o extrato da carne. E a gente vai preparar aqui, num dos tubos, vou raspar um pouquinho de batata. Vou afastar aqui para vocês enxergarem. Então, aqui, ó. Eu vou raspar um pouquinho. Só um pouquinho para fazer o teste, tá? Eu coloco lá dentro do tubo. Vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Deixar aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar cinco gotas de hidróxido de sódio. E agora cinco gotas do sulfato de cobre. Aí. Muito bem. Então, nós observamos nessa escala aqui uma variação de cor grande, né? Quanto mais intensa for essa coloração, indica a maior presença de proteína no composto. Então, o que a gente pode identificar desses materiais aqui? Veja. Nós estamos trabalhando com esses materiais. Você tem outras possibilidades. E também depende do tipo de feijão, tipo de arroz, tipo de carne, enfim. Mas nós percebemos, ó. Aqui, olha o feijão. O extrato do feijão. Ele é bem escuro. Então, o feijão é um tipo de alimento que contém uma quantidade considerável de proteínas, né? Vamos ver aqui a carne. A carne também está com uma coloração mais forte, né? Então, a gente percebe aqui uma coloração mais forte, indicando também a presença de proteínas. E assim, você pode identificar as proteínas presentes nos alimentos. A partir daqui, a gente pode discutir a questão do tipo de alimentação. Se você quiser, até pode fazer na mesma sequência de aulas, você pode trabalhar com o teste do açúcar, que foi feito na aula passada, e pode trabalhar com esse. Então, a sequência, ela pode ficar maior, inclusive. É importante destacar a questão da alimentação, porque para uma alimentação balanceada, a gente deve ingerir uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e a parte das verduras e legumes. Isso é para manter a alimentação balanceada, de modo que o organismo possa obter todos os nutrientes necessários para a sua manutenção. As proteínas, sem dúvida, são substâncias importantes para a manutenção do nosso corpo. Então, se a gente balancear, souber fazer uma alimentação balanceada, isso vai se refletir num bom estado de saúde, né? Então, esse experimento, ele pode ser atrelado ao experimento anterior. E uma coisa que é importante aqui, a questão procedimental, né? Que o professor Agnaldo já havia comentado, é a questão do registro. Tipos de experimentos como esses, que envolvem variações de cores, né? Em diferentes condições, é importante que o aluno registre isso. O que ele está observando? Por que um é mais forte e o outro não é mais forte? E ele tentar argumentar em cima disso. Logicamente que ele não vai argumentar do nada. O professor, na sua sequência de aula, ele vai ter que dar subsídios para que o aluno consiga construir. Na realidade, é assim. O aluno vai construir, mas o professor, ele está mediando esse processo. Então, essas discussões, a gente sugere que sejam feitas em grupo. Porque a discussão em grupo valoriza o trabalho coletivo, a elaboração de hipóteses. Os alunos, de repente, num grupo, um aluno pensa uma coisa, outro aluno pensa outra coisa. E eles testam aquilo para entender como é que realmente o processo acontece. E nessa troca, eles constroem conhecimento, tá? Então, esse é o teste das proteínas que você pode inserir em aulas que façam um link ou aumentem o contexto com a biologia, por exemplo, tá? Ok. Então, pessoal, destacando e chamando a atenção para esse aspecto final, da importância dos procedimentos atitudinais. Essa discussão entre os alunos seriam ótimas oportunidades para que eles pudessem vivenciar questões de tolerância, de colaboração, de cooperação. E também é uma atividade que a gente pode pensar, no momento de planejamento ou de elaboração do seu planejamento, em abordagens voltadas para questões mais interdisciplinares, para abordagem de temas transversais, discutindo, além da biologia, discutindo com educação física, discutindo com matemática, discutindo com língua portuguesa, também com outras áreas que não são as das ciências da natureza. Então, dêem uma olhada nos materiais base e complementar que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem e nós esperamos vocês no espaço de perguntas e respostas para que a gente possa discutir um pouquinho mais e aprofundar o ponto de vista ou, enfim, as percepções que vocês tiveram acerca desse experimento. Desejamos bons estudos e nos vemos na próxima aula. Música 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 Música